Olá, sou o Ricardo do Xadrez Lorena dando continuidade às nossas aulas dos temas do Xadriscos. A gente veio durante um bom tempo falando sobre táticas, sobre estratégia, sobre padrões de ataque, sobre posicionamento em posições características de embate quando jogam, por exemplo, duas peças contra leves, contra torre, bispos de cor contra proposta. E hoje nós vamos voltar um pouco a falar de finais. Nós vamos dar introdução hoje aos finais básicos, das regras básicas do rei, que acabam aqui, dos peões, que acabam que são os artistas aí dessa parte, dessa etapa do jogo. Aqui, como vocês podem ver, coloquei o rei branco na última casa de referência no tabuleiro, um peão na sua casa de partida, aqui na sua casa inicial, e um rei posicionado no adversário, sendo que esse peão tem esse caminho a percorrer para promover, e esse rei tem esse espaço para chegar na defesa. Como que funciona a regra desse tema? Todos sabemos que o tabuleiro tem oito casas por oito casas, então ele forma um quadrado. E à medida que eu for descendo esse quadrado para sete fileiras, ele vai formando quadrados menores até chegar ao ponto de encontro. Então, nesse caso, se nós formos observar, quem fizer o próximo lance, entra num quadrado diferente, certo? Porque tem o primeiro, o segundo, que eles estão, e vai ter o terceiro. Então, se for o lance agora de peão, o primeiro lance, esse peão vai jogar, como ele pode andar de duas casas no primeiro lance, e aqui o rei vai ficar fora do quadrado que ele está, ele está num quadrado e o rei está posicionado em outro. Então, só de olhar uma posição dessa, a gente já tem a noção que esse rei não vai chegar até o peão. Ele está fora do quadrado de promoção. Quando o rei chegou, ele não consegue alcançar o peão. Então, a gente fala que o rei estava fora do quadrado de alcance. E é uma maneira fácil de a gente calcular e visualizar quando parte para o lance. É assim, está no mesmo quadrado, está fora do quadrado. Porque aqui, quando jogou dois lances, o quadrado se fez aqui. Aqui, então, o rei está a dois lances do início ali de conseguir entrar no mesmo quadrado. Então, ele não vai conseguir parar esse peão. Mesmo pegando que eles estão no mesmo quadrado em relação à casa de promoção. Ele vai andar duas casas. Nesse caso, se for ao contrário, se o rei der o primeiro lance, ele está no mesmo quadrado. Então, vai chegar junto. É só voltar. Isso mesmo. E o rei chegou junto ao peão. Então, vai ser um cálculo aí de quem está dando o primeiro lance e como que está o diagrama das peças em relação à promoção fazendo a regra do quadrado. Essa regra do quadrado, ela vai valer a todo momento para você prever essa distância entre rei. Olha, você pode fazer o cálculo de cabeça, manual. Um, dois, um, 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 um. Chegamos. Só que é mais rápido na partida você ter a visão dos quadrados dentro do tabuleiro. agora, a gente vai partir para a posição do rei para mostrar ele como um rei ativo que bloqueia a passagem do outro nas posições. E ainda uma outra parte dando sequência nessa aula que vai ser com referência a também a oposição quando o peão está na sexta fileira e o rei fazendo a sua posição quando que o rei consegue passar quando que o rei consegue bloquear o avanço do peão chegando às vezes em muitas posições de empate. Obrigado.